Cobertura total. Transmissão ao vivo e simultâneo. No site edelimafreire.com.br Olá, a partir de agora você vai conhecer um pouco mais sobre o Jornal Cajarana, que há três anos leva informação de qualidade ao município de Santana do Matos e pelo menos outras oito cidades vizinhas. Para falar um pouco mais sobre essa história, nós convidamos pessoas da cidade e outras que, mesmo fora de Santana do Matos, ainda mantêm laços com a cidade e gostam de saber o que anda acontecendo por aqui. Acompanhe. Para falar sobre o Jornal Cajarana, eu sou suspeito. Um filho. Eu fui fundador, criador, editor, fotógrafo do Jornal Cajarana. É um projeto que eu ainda considero, com todo carinho, é feito. Foi um projeto inicial por Heloísa Guimarães, quando passou no vestibular para jornalismo em 2007. Foi muito importante para ela no início, agora está na televisão. Eu tomei gosto. O jornal já circula em 12, 13 cidades da região. E considero, hoje, um patrimônio da cidade de Santana do Matos. O Jornal Cajarana, aqui em Santana do Matos, traz para todo o nosso município e nossa região as notícias que ocorrem em nossa cidade e nas cidades com vizinhas, trazendo, assim, a informação através da leitura. Então, é de sua importância esse jornal aqui no nosso município. Desde já, eu agradeço e parabenizo a Dutra Assunção por essa iniciativa tão importante, tão rica, que talvez algumas pessoas não valorizam, mas não podem deixar. Por mais que a gente, hoje, tenha acesso à internet, ao computador, mas a leitura é muito importante para o nosso conhecimento e o nosso crescimento pessoal. O Jornal Cajarana, acho que é um motivo de orgulho para todo o Santanense. Fala do garoto, a garota Cajarana, fala de muitas coisas. Fala sobre esporte, sobre as crianças como estão aqui, e fala sobre... tudo sobre os santanenses. Todo e qualquer meio de comunicação é importante. E o conhecimento que eu tenho da credibilidade do Jornal Cajarana, já faz algum tempo, no qual eu sou um dos leitores, e conheço também o seu editor, Dutra Assunção, que além de promover um jornal informativo de responsabilidade, de credibilidade, se preocupa com toda uma área social, não só a informação. Dutra vem realizando, no nosso município, eventos culturais, onde o jovem tem a sua importância na realização do garoto Cajarana. Foi onde eu tive o acesso mais constante ao editor do jornal. E, juntamente com as informações escritas, ele também costuma realizar eventos para que a informação possa chegar de todos os meios. Então, o Jornal Cajarana é, sim, fundamental no nosso município e na região. A reconcepção, a importância principal do Jornal Cajarana, há muito tempo que necessitava da nossa região ter um trabalho tão importante assim, pois relata o cotidiano de nossa cidade para todo o Estado do RN. O Jornal Cajarana é um veículo de importância para a divulgação de nossos eventos culturais no nosso município e para todo o Estado. O Jornal Cajarana é um veículo de comunicação de massas, um dos que chega mais longe na cabeça e na mente de todo cidadão, é de muita importância para o nosso município. visto que há cerca de quatro anos ele vem trazendo informação, cultura, reforçando os valores da nossa terra, mostrando os potenciais do nosso município. Sou assinante do Jornal Cajarana e também uma admiradora, até porque é um jornal que desde que chegou na nossa cidade que fala de todos os assuntos, até mesmo de alguns recantos com difícil acesso, mas ele vai buscar a notícia, então isso é importante. E também ele não é tendencioso, ele tanto critica como elogia. Então isso é importante para o nosso município, porque a gente não tem medo de dizer, de se sentir à vontade para falar o que acha do jornal, porque ele não tem facção política e serve de notícia, porque eu mesma não sou de sair, mas quando pego no jornal tenho conhecimento de muita coisa que acontece no nosso município que antes não se tinha. Eu acho um jornal muito positivo por dar mais informações à nossa cidade, à nossa região vizinha, dar informações políticas. Eu não acho o Jornal Cajarana muito crítico, como alguém diz, porque na parte política você sabe, tem a crítica e tem o elogio, mas sempre, sempre a imprensa está livre para fazer crítica e elogio, não é isso? Jornal Cajarana é um meio de comunicação muito importante na comunidade e um exemplo a ser seguido em outros municípios, que ainda não usufruem dessa ferramenta. E no que se refere à cultura, tem contribuído muito na divulgação do trabalho da filar mônica na cidade, uma vez que tem levado informação sobre acontecimentos e ações desenvolvidas na escola de música. Só tenho a agradecer. Desde que o Jornal Cajarana foi iniciado, que eu sou uma das pessoas que compro, porque admiro, acho muito importante sair as coisas da região. Gosto muito quando o Padre Josino fala sobre o Cajarana, ele diz, Guarassi, por que você gosta que fala sobre o Cajarana? Ah, porque eu gosto, Padre, que fala de toda a região nossa, e o senhor atua muito bem no Cajarana. Logo, o Dutra é uma pessoa da minha família, pessoa que eu admirei sempre, na minha casa nós conversávamos, eram de farra e de brincadeira, de tudo. Então, eu sou uma grande admiradora do Cajarana. Acho que o Jornal Cajarana foi uma das coisas boas que aconteceu em Santana do Matos, para nós fazermos crítica, para nós elogiarmos algumas coisas, políticos. Tendo à frente uma jornalista de nome hoje na TV Record, como Heloísio Maranhes, que é que está à frente, e o pai, que é o redator do jornal. Então, só temos que elogiar o Jornal Cajarana. O Jornal Cajarana é um veículo de comunicação que vem abrangendo-se as necessidades da cultura daqui da nossa terra. Uma terra simples, uma hospitaleira, cheia de riquezas, seus cintos arqueológicos, sua cultura natural. E o Jornal Cajarana é o jornal que resgata essa identidade, a identidade do povo simples, da política da nossa terra. É um meio de comunicação que, muitas vezes, as pessoas não têm nem como ser ouvidas. O Jornal Cajarana, nesse seu tempo de atuação, está sendo como um grande veículo de comunicação, um grande instrumento de voz para essa comunidade santandense. Eu me sinto privilegiado, não perco de forma alguma um exemplar. Gosto até de guardá-los, para sempre, com qualquer oportunidade, eu releio e reflito como está sendo a minha terra, né? E mais feliz, eu vejo, assim, as pessoas ausentes, os santandenses ausentes, que vê, assim como anda, Santando Más, a economia, a política. Por isso, eu parabenizo o trabalho dos seus redatores, do seu jornalista, das pessoas que estão aí, nesse carro-chefe de comunicação, que é o Jornal Cajarana. Como radialista e comunicador social, fico à vontade de falar sobre o Jornal Cajarana. É mais um veículo a divulgar os valores da terra. Olha, o Cajarana hoje é muito importante para a gente, para a gente de Santando Matos. Nós temos um veículo de comunicação nas nossas terras, que divulga as coisas nossas. E é uma coisa que mudou muito Santando, depois do Cajarana. O Jornal Cajarana veio somar para Santando Matos o informativo digno, que nos traz verdades, daí a sua grande importância, nos informando, acontecimentos, fatos, construindo dentro do setor Santando Matos e além muros, uma informação confiável. Sou assídua leitora, gosto do jornal, pela verdade que ele nos transmite, pela idoneidade que ele traz a todos nós santanenses. Como santanense, me sinto orgulhosa por hoje o Jornal Cajarana existir. Espero que ele continue conosco por muitos anos, para que tenhamos a certeza de que fatos ocorridos dentro de qualquer área, na área das artes, da cultura, da política, da religiosidade, que ela abrangente a nossa herança religiosa, ela esteja sempre presente, informando a todos aqueles que buscam a verdade. Essas notícias, essas informações, que nos dão a satisfação e nos enleva de alegria pela capacidade de todos quantos fazem o Jornal Cajarana. Desde já eu quero parabenizar a todos vocês que fazem o Cajarana e dizer que em mim terão sempre um apoio, uma disposição, uma colaboração pela grandeza que é o Jornal Cajarana, a Santana do Matos. Jornal Cajarana